As pessoas ficam meio confusas. Eu falo, ah, que carro de hoje é esse? Como é que pode existir um carro desse? Nunca vi um carro desse. Mas a gente tá na luta aí, que é um carro ecológico. Ele é um carro carente, não tem radiador. Aí tem hora que falta freio, a gente não tem bateria, o carro pega no tranco. A gente quer ampliar ele. Deixar ele em dias pra gente fazer esse trabalho educativo, de educador ambiental. Que é o trabalho do GAP, Grupo Ambientalista de Palmeiras. É bom demais, meu irmão! É isso aí, meu irmão. É nóis, é nóis. É na raça. É o sufoco só. É só na vontade. O GAP, há mais de 20 anos, vem lutando para dar um destino certo aos resíduos sólidos. E fazemos ele já um apelo a toda a comunidade que tem esse projeto como uma coisa boa para a sobrevivência do nosso planeta, meu irmão. Colaborando aí ativamente com a coleta seletiva, meu irmão. O que é o GAP? No início, várias pessoas achavam que a gente era doido, que dava muita risada. Os doidos do GAP e tal. Mas depois eles foram vendo que era de importância o nosso trabalho. O GAP e tal. Mas todos os dias eu estou aqui. Das duas às cinco. A gente ganha pouco, mas é divertido. Quando você lembra assim que você está cuidando da natureza, você está vendo o seu ambiente limpo. Isso é muito importante. Toda quarta, oito horas, a gente sai de rua em rua, fazendo a coleta. Depois que nós terminamos de fazer a coleta, a gente vai para casa. Depois do almoço, a gente vem fazer a triagem. Eu moro nos Estados Unidos, no estado de Washington. Eu sou uma estudante de relações internacionais. Então, eu fazendo um projeto de pesquisa sobre a justiça social. O GAP é um grupo interessante. Tudo é maravilhoso e que bom. Eu gosto. Não é todo mundo que enfrenta fazer o que a gente faz. É por isso que eles chamam a gente de louco. Depois que a gente começou a fazer educação nas ruas, de casa em casa, que começou a fazer esse trabalho que a gente está fazendo hoje, uns entenderam que a gente não é tão louco como eles pensavam. A gente trabalha com ciclagem, trabalha com muda. De tudo a gente faz um pouquinho. Aqui é um trabalho que a gente ganha por produção. É uma renda mínima, mas é uma renda que dá para você se segurar. Assim, contando com outras coisas, né? Tem os atravessador, tem tudo quanto é coisa. Se não fosse os impostos que são cobrados em cima do lixo, se não fosse o preço que é o trabalho nosso, de catar e vender, seria um trabalho muito mais para frente. Pau Brasil, a gente faz o composto e vai plantando. Essas mudas já são filhotes das árvores que nós plantamos. Você tem que se prender de tudo e acreditar e continuar fazendo, dependendo do que o senhor está falando, entendeu? Porque senão você não consegue fazer. A sustentabilidade é levada na prática, né? Não é essa sustentabilidade que você só fala e não pratica, né? Quem é que não quer ter uma água limpa, né? Quem é que não quer respirar um ar puro, né? Estamos aí plantando essa semente para ver se algum dia ela dá frutos, né? Se você não cuidar, nada vai restar.